Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu estou gravando meio improvisado porque eu estou de férias aí, já tirei uma semaninha de férias aí com a família, a gente está gravando aqui um vídeo meio improvisado, mas eu queria falar sobre um assunto que eu, lógico, trata do livro do professor Yuval Harari, e eu falo, e eu estava lendo esse livro, estou lendo aquele 21 lições para o século XXI, e chegou o Arthur aqui, vem cá Arthur, chegou o Arthur, que agora já está maior do que eu, está homem, está maior do que eu, mas mesmo assim eu meto a porrada, tem que respeitar o pai. Então, esse livro do Yuval Harari, ele fala sobre inteligência artificial, como todos os outros, inclusive no Homo Deus, também fala sobre isso, e no Sapiens também você vai ter uma pincelada dessas coisas, mas esse 21 lições para o século XXI, ele fala bastante sobre isso, porque os livros tem uma sequência, logicamente, e das preocupações, e é lógico que você pode ter uma, alguém pode dizer assim, ah, mas eu concordo, discordo e tal, eu vi que inclusive alguns biólogos, algumas pessoas da área da ciência, ficaram um pouco, vamos assim, chateadinhos com o Yuval Harari, e por ele falar sobre assuntos que não estão na pauta dele como historiador, assim como eu também, que sou da área da história, eu sou formado em história, professor de história, inclusive, eu não posso falar com muita propriedade, ou com toda propriedade que o caso exige, sobre biologia, química, física, que é o Enzo, vem cá Enzo, esse aqui é o meu netinho Enzo. Então, como eu falei, nós estamos de férias, então, o trem pipoca, né, então, eu não posso falar com propriedade sobre física, química, biologia, coisa que eu não estudei, mas eu posso pincelar, né, aquela interdisciplinaridade que a gente fala, né, quando está dando aula sobre alguns assuntos, isso não significa que você não possa dar um passeio por essas coisas, né, e aí algumas coisas, algumas pessoas ficaram chateadas, porque o Yuval Harari não aprofunda os tópicos no que tange à questão da biologia, por exemplo, né. Então, não é necessário que você aprofunde, ah, pra você dizer, olha, eu estou trabalhando com esse assunto com muita propriedade e tal, ele não é biólogo pra aprofundar em biologia, pra falar dos tópicos que ele falou no livro. Eu não preciso disso, mas a gente sabe que algumas coisas a gente tem ali, como é que eu poderia dizer, a gente tem uma previsão que não é nenhum tipo de, ah, é um poder místico ou alguma coisa, não, não é isso, não tem nada a ver. São previsões que a gente faz, por quê? Porque a gente analisa o tempo, a gente analisa as coisas, os especialistas em economia, em finanças e tal, eles analisam os potenciais das coisas, a mesma coisa faz os especialistas, os pesquisadores de certas áreas, eles analisam e fazem previsões das coisas, assim como o Yuval Harari faz previsões com relação à inteligência artificial, lembrando que a inteligência artificial, apesar de estar muito em voga agora, não é uma coisa que foi criada agora, né, a inteligência artificial, ela surgiu em 1943, foi ali pelo Warren Macalute, alguma coisa assim, Macalute e o Walter Pitts, eu não lembro o nome do cara aqui direito, mas eu acho que é isso, e o Walter Pitts, ali em 1943, mas só que o John McCarthy é que usou o termo inteligência artificial pela primeira vez em 1956, então desde lá a gente já tem, vamos dizer assim, ideias do que a coisa poderia se tornar, hoje a inteligência artificial está em todos os lugares, inclusive, como tudo que o homem cria pode ser usado para o bem e para o mal, tem pessoas usando a inteligência artificial para o mal, por exemplo, criando vídeos com deepfake, inteligência artificial, para roubar as outras pessoas, pedindo dinheiro nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, fazendo chamadas para as famílias e cobrando dinheiro, né, eu particularmente tive um problema aqui, por exemplo, minha, alguém veio até ali e voltou, é, minha cunhada, quem? Eu. Pode vir, Mimi, você quer entrar? Pode entrar, pode passar. Você quer passar e não quer ser vista, é isso? Não, pode ir, pode ir. Entendeu? É, e essa é minha filha, Jami. Então, é, já veio o Enzo, já veio o Arthur, não tem problema você vir. Então, é, já se fala disso há muito tempo e o Yuval Harari descreve as dificuldades que a gente poderia enfrentar com isso, né, tanto é que, como eu disse, pessoas estão usando isso para roubar os outros, né, eu tive um problema bem recente com a minha cunhada que passou por um golpe e, e mais recentemente, né, semana passada, início da semana, sei lá, eu não lembro direito, é, alguém, é, tentou tomar meu WhatsApp, só que, por exemplo, aquela questão de você, é, fazer, é, é, aquela segurança em duas etapas, isso é muito bom, além de outras coisas, eu tinha, eu tenho um aplicativo também de segurança, então, quando, é, a pessoa usou uma mensagem que eu usei num grupo de família e mandou para todas as outras pessoas que estavam no meu grupo de transmissão, talvez, eu imaginei que talvez ele usasse aquela mensagem do meu grupo de família para botar num grupo de transmissão, para poder facilitar, é, o golpe, só que eu, eu, eu vi na hora, né, eu tava, o alerta chegou no meu outro, nesse outro celular aqui, que eu tô gravando no, que, que tem WhatsApp do golpe, e aí eu observei, olhei na hora, aí chegou e as pessoas começaram a mandar mensagem para mim, aí eu corri no celular, chegou um monte de mensagem, as pessoas, é, falando comigo, e aí eu falei, não, gente, não sou eu, eu já falei logo, não dêem dinheiro, não façam nada, se pedirem dinheiro, não dêem, não dêem, que não sou eu, e aí eu já, é, é, fiz um, um B.O., né, fiz um, um boletim de ocorrência e tudo ali para, para, que se alguém tivesse, porventura, sido enrolado, a gente já poderia, é, tomar providência, porque foi questões de, de, de segundos mesmo, ainda bem, né, então eu não caí no golpe, mas as pessoas usam, então, o Yuval Harari, nesse livro, nesse livro, ele fala muito dessas questões, principalmente nas questões que tangem o emprego das pessoas, né, que a inteligência artificial, é, potencialmente tiraria o emprego de muitas pessoas, inclusive de, de professores, né, inclusive de professores, é, eu já acho isso um tanto quanto perigoso, quando você fala, eu, por exemplo, sou totalmente contrário a essa coisa de médico, é, é, fazer consultas por, é, pela internet, virtualmente, eu acho isso muito perigoso, já é complexo, você vai na frente do médico, o médico às vezes nem olha, olha pra você, ele te atende sem, sem olhar, eu fui fazer um exame, é, eu esqueci, um exame, fui fazer, o médico não me olhou, ele não sabe se eu sou preto, se eu sou branco, ele não me olhou, ele, o tempo todo que ele preencheu a ficha lá, ele não, ele não sabe, sabe, eu não, eu não fui a única pessoa, várias outras pessoas, ele não sabe quem são as pessoas, porque ele não, ele não cruzou olhares com, com as pessoas em nenhum momento, com as pessoas que entraram na sala, ele ficou de cabeça baixa, fazendo perguntas e preenchendo sem olhar pra quem, é, ele tava atendendo, então imagina você fazendo consultas virtuais e o cara dando um diagnóstico, é, do que você teria com base no que ele, do que você simplesmente está dizendo, ou seja, vai, tipo, receitar, é, coisas, isso é muito complexo, imagina a inteligência artificial, talvez nesse quesito, fosse mais efetiva, né, não sei se eu tô brincando ou se eu tô falando sério, né, nem eu sei, mas é, é complexo isso, então a inteligência artificial tem o potencial pra acabar com muitos empregos, então, por isso, algumas empresas, é, é, tem segurado isso, mas o Yuval Harari fala que há um projeto, né, inclusive, se a inteligência artificial se expandir de tal forma que nós não precisamos mais, não precisaríamos mais trabalhar, é, teria o que, é, um projeto em que os governos nos dessem algum tipo de renda pra que a gente simplesmente não trabalhasse mais, mas que também não passasse necessidade, eu não sei se vocês já leram aquele livro, é, o fim da infância, é, e, é, eu não sei se esse livro é do, do Arthur C. Clarke, eu acho que sim, deixa eu dar uma pesquisada aqui, o fim da infância, é, e, e, eu li esse livro há muito tempo atrás, e assisti uma série, que essa série é de 2015, ela tem o mesmo, o mesmo nome, o fim da infância, o fim da infância, é, 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 exatamente, é do livro do Arthur C. Clarke, então, é, o fim da infância é basicamente, é isso, né, os extraterrestres vêm pra cá e tomam conta, e durante um período de tempo e tal, é, é, até que o, que o, o, Karellen, o Karellen é um, vamos dizer assim, é um dos soberanos e tal, e ele, até que ele se mostre pra nós, leva bastante tempo, então chega uma época em que eles acabam com, 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 com as doenças, com muitas mazelas que nós temos, é, até que anuncia que nós, que o mundo, que essa terra vai acabar e tudo, tem todo um procedimento, mas eu tô querendo dizer que, é, existe um, um, uma parte em que nós estamos ali e não precisamos mais trabalhar, porque todos os problemas que a terra tinha, fome, e todas essas coisas vão acabando, as doenças e tal, isso, isso vai, elas vão acabando e nós começamos a viver uma vida meio, é, é, que em tese, uma vida tranquila, mas eu acho que ela fica tão monótona que as pessoas, acho que começam a sentir falta, e a humanidade vai ser extinguida, se você já leu o livro ou não leu, se assistiu a série ou não assistiu, mas vai chegar a esse ponto. Então, eu acho que a inteligência artificial, na minha concepção, é, pode gerar muito mais problemas do que os, aquelas que o, o, o Yuval Harari, é, trata no seu livro. Eu, particularmente, acho que seria muito, é uma, é uma questão muito maior do que a gente possa imaginar. Aí, falo assim, é uma, é uma coisa pra, pra, pra se temer? Na minha concepção, sim, essa é a minha concepção, tá? Eu posso estar totalmente errado, mas as coisas que os homens criam, é, sempre são usadas tanto pro bem como pro mal. Por exemplo, a química é usada pro bem e pro mal, usa pro bem pra fazer remédios e, 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 dentre outras coisas, dentre outros projetos e tal, é, é, e também é usada pro mal pra fazer drogas, né? É, cocaína, por exemplo, começou como um remédio e é uma droga das mais perniciosas que você pode imaginar, dentre outras coisas que são criadas através da química. A física também pode criar coisas boas como pode criar coisas ruins e, assim, sucessivamente. Biologia pode criar coisas boas como pode criar coisas ruins. Então, coisas que nós criamos, podemos usar pro bem e pro mal, né? O mundo é tão dual quanto as coisas que nós mesmos criamos, né? O mundo é feito de dualidades, é, inclusive, as escrituras indianas tratam isso, né? O mundo tem essa dualidade, tem o bem, tem o mal, tem o quente, tem o frio, e por aí vai, né? Você, é, é, tem felicidade, tem tristeza, na verdade, nós temos pinceladas de felicidades e muitas pinceladas de tristezas, de coisas boas e coisas ruins que acontecem, né? Então, eu, particularmente, como quase tudo que o ser humano cria, pode ser usado pro bem e pode ser usado pro mal. E aí é que entra o grande, a grande problemática desse livro, que eu acho que requer muita reflexão de quem lê, sem você ficar apegado. Ah, é porque eu tenho que, o Yuval Harari tem que dar explicações sobre... Ah, não, não precisa de dar explicações sobre as coisas que ele falou sobre biologia. Não precisa de dar explicações minuciosas, detalhadas e bem aprofundadas. É isso e ponto. Acabou. Nós não precisamos de grandes detalhes pra poder enxergar o mundo e ver o mundo como ele é, como ele tá se desenhando. Olha só, você pode olhar, se você observar a questão da geopolítica, que tem mudado há tempos, e agora, daqui a pouco, o mapa do mundo tá um pouco mais diferente do que ele já está agora. O mapa do mundo, ele foi se, vamos dizer, se alterando ao longo do tempo e hoje nós temos outras questões. E se nós continuarmos avançando da forma que estamos, teremos em breve o mapa do mundo realmente, totalmente diferente daquilo que nós costumamos ver. E vai acontecer. As pessoas no futuro vão ter um mapa do mundo, um futuro bem mais além do que a minha existência, né? Vão, as pessoas vão ter um mapa do mundo diferente. Nós já temos um mapa do mundo diferente daquilo que era algum tempo atrás. E assim sucessivamente, as coisas foram mudando e você vai observando que elas vão mudando. E vão se alterando de forma que o mundo vai criando novas configurações. E isso vai acontecer, talvez, conosco, com os trabalhos, com as escolas. Nós temos mudanças. Algumas coisas estão retrocedendo, né? Se eu não estou enganado, eu acho que a Suécia tinha abolido os livros. Agora estão voltando. Eu estou falando Suécia, gente, mas requer uma busca, né? Que eles haviam retirado os livros físicos e estavam trabalhando apenas com coisas virtuais. E parece que não deu muito certo. Então, retrocedê-lo. E aquilo que você consegue retroceder para corrigir, beleza. E aquilo que você não vai conseguir corrigir mais, como é que faz? Então é isso. Valeu, muito obrigado. Isso foi só para a gente refletir um pouco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.